Gosta de aventura? Vem comigo! Sai do asfalto, vem pra estrada de chão batido, curte a natureza! Se inscreva no canal! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Veio que você tem a noite em cima de meu dia de hoje! Tem a noite de aqui! Vem comigo! Vem comigo! Vamos lá. É assim as estradas do Piauí, é desse jeito o nosso sertão piauiense, as estradas é assim, só aventureiro para encarar essa estrada, a adrenalina só, é muito gratificante, é só você e a natureza, mais ninguém. Seis horas rodando essa estrada, só eu e Deus. Seis horas rodando essa estrada.